Quem ta falando? E ai Gozo, ta falando que é o Carlinho Carlinho da onde? Então Gozo, to falando aqui de Bangu 1 Ta lembrar de mim não irmão? E ai Desculpa! Essa é o record 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 4 O que é isso? E aí, você tá ligado que eu tô preso aqui, mas não tô morto não, né, irmão? Tamo aí na correria, lado a lado, certo? E vê aí, você é meu parceiro pra essas correrias aí, negocio. Amiguinho, amiguinho, parceiro, você também é meu parceiro, amiguinho. Mas tem boa na linha, você não tá entendendo, amiguinho. Cuidado, amiguinho. Perigo.